Ela sem dúvidas é uma das grandes lendas vivas da TV, e é uma das atrizes mais pedidas daqui do canal. Por isso você vai saber a partir de agora por onde anda a atriz Heloísa Mafalda. Heloísa Mafalda nasceu na cidade de Jundiaí em São Paulo. Ela mesma disse que se apaixonou na atuação com apenas 4 anos, quando seus pais a levavam para o cinema. E aí nos anos 40 ela começou a aprender a arte da interpretação com sua amiga Alice Waldvogel. E graças ao seu irmão Oliveira Neto, que era locutor de rádio, ela começou a fazer atuações em radionovelas. Foi o seu irmão que a convenceu a fazer um teste na rádio. E ela é uma das pioneiras da televisão aqui no Brasil, tendo sua estreia na TV paulista. E aí em 1965 a TV paulista foi comprada pela Rede Globo, e na emissora ela trabalhou em mais de 45 novelas e séries. Ela também atuou no cinema, estreando em frente às câmeras no filme Somos Dois, de 1950. Um de seus primeiros grandes papéis na televisão, talvez você se lembre, que foi na primeira versão da Grande Família nos anos 70. Outra atuação marcante em sua carreira foi de Dona Pombinha na novela Rock Santero. Se eu ficar listando a quantidade de participações que ela teve em novelas e séries, o vídeo vai durar muito tempo. Outra personagem marcante da atriz é a Maria Machadão, da primeira versão da novela Gabriela, em 1975. Ou também na novela Paraíso, de 1982, quando ela deu vida a Dona Mariana. Sua última atuação na TV foi na novela O Beijo do Vampiro, de 2002. Mas por que ela está afastada da televisão há tanto tempo? Isso porque no mesmo ano, em 2002, ela começou a ter os primeiros sintomas de uma séria doença, o mal de Alzheimer. Por causa da doença, ela não conseguia mais gravar os textos. E mesmo com esse problema, ela recebeu vários e vários convites. Só que todos foram recusados. Sua filha disse que ela não tem mais condições de decorar. Inclusive, numa entrevista, sua filha também disse que na época que ela estava atuando em O Beijo do Vampiro, ela resolveu desistir de atuar na televisão. Isso porque ela já estava atrapalhando seus colegas. Inclusive, a Heloísa Mafalda não lembra de algumas novelas em que ela atuou. Até numa entrevista que ela concedeu recentemente, sua filha teve que responder a maioria dessas perguntas. E uma dessas perguntas, a sua filha falou que foi decisão da atriz parar de atuar depois de O Beijo do Vampiro. Isso porque ela viu que estava atrapalhando seus colegas de trabalho. Por questões de decorar mesmo, né? Ela tentava decorar os textos, ia pra cena e esquecia. E no início do ano, ela deu um susto em sua família. Isso porque ela acabou sofrendo um tombo em casa. Por causa deste tombo, ela fraturou o fêmur e o tornozelo. Mas, felizmente, ela se recuperou. Sua última aparição na televisão foi em 2012, quando concedeu entrevista ao video show. Vamos ver aí um trechinho dessa entrevista. E antes de Mulheres de Areia, teve Pedra Sobre Pedra, que a senhora também contracenou com a Andréa Beltrão. Fiz, fiz. Era mãe dela mesma. Vamos embora, que tá todo mundo lá em casa te esperando. E eu? Não vai dar um abraço na sua mãe? Era tudo divertidíssimo. Mesmo até que se fosse mais sério, assim, quando acabava a cena, era uma gargalhada só. Hoje, Heloísa Mafalda está com 93 anos, tem dois filhos, dois netos e um bisneto. Pra quem não sabe, ela tem uma característica muito particular, que é a de sempre estar alegre. Às vezes, o coração dá um susto. Alguma coisa não vai bem, mas estou sempre feliz. Sou muito alegre, graças a Deus. Quero viver mais 90 anos. Disse Heloísa Mafalda. Então é isso. Mais informações e detalhes você confere nos links das entrevistas aí na descrição. Se você tem um pedido especial sobre algum ator, algum artista que você não vê há muito tempo, deixe aí embaixo nos comentários ou então nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Continue acompanhando nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Veja outros vídeos também do Por Onde Ando aqui do meu lado. E deixe seu gostei para fortalecer ainda mais o nosso canal. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!